Copa do Nordeste na ESPN e no Star Plus, a bola tá rolando! Voltando o Náutico, Dali Timbu chega na área, cruza, manda direto e o Mayusson tocou nela! Tenta a passagem, foi bloqueada. A descida, e na frente pro Mikael, na cara do gol, é artilheiro, vai fazer, não fez! Bate e rebate, a bola vai pra fora! Mikael, meu filho! Você normalmente guarda, mas o Lucas Perry fez o serviço, veja aí, a condição era boa, né Renata? Se enrolou ali a defesa do Náutico, sobrou a bola pro Mikael, ele ajeita, toca na frente, Sander! É, mas deu uma arrumada ali, a defesa se enrolaram por essa entrada aí. E aí chegando o Leandro Carvalho, bateu direto, olha o goleirão, soltou, é gol! Gol! Dá-lhe Timbu! É gol do Náutico! O Pascoal falou sobre o Náutico nunca ter perdido pelo esporte aqui. E olha aí, lá vem o Mikael, saiu na cara do gol, pode empatar, chutou, perdeu! Eu só acredito porque estou narrando, Mikael, meu filho! Há 23 anos, Hereda fez o cruzamento, chegou na área, Julinho Carpina, tocou no travessão! Ele deu uma jeito, tiro esporte, um Náutico 2 e em 2014... E aí vem o Leandro Carvalho, ele bate! Aí mais uma vez chegando o Juba, bola dentro da área, tabelinha com Everton Felipe, Juba cruzou, cabeçada pra fora! Jaderson mandou na rede, pelo lado de fora e ali não vale! Girou na esquerda, Sander recebeu da área, olha o chute, Mikael, vai gol! 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 Grande abraço ao Adriano, ao Josivan, Rubem, Alessandro, todo mundo... Galera do esporte joga aquela zica, dá uma secada e valeu a pena... Tocada na frente, Everton Felipe na cara do gol, Mikael vai cravar, foi travado e é pênalti! Pênalti! Cartão amarelo, cartão vermelho pra cá, Mutanga, é pênalti pro Leandro... Mikael, ele vem, devagarzinho, bateu e cravou! Gol! Casar, casar, é do esporte! Mikael faz a festa... ...esporte náutico, mas o náutico vem aí, vai pra cima, Richard Franco, cruzamento na área, o desvio e o gol! Gol! E o garoto, Cauã, aparece de surpresa, bota o pé nela... E olha lá, olha o esporte chutando o impedimento... Se fosse no vôlei, a gente dizia, desfez a inversão 5-1, ele tirou a dobradinha de laterais do lado esquerdo... E olha o cruzamento, bola dentro da área, o chute que ele marcou... Olha o lançamento, Alanzinho, pro Mikael Cravá, bateu, é gol! Gol! Gol do esporte! HAT-TRIK de Mikael!